A Ateliê na TV Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê na TV. Estamos aqui direto da Andrade Máquinas para trazer para vocês uma peça maravilhosa que a Tati Rocha vai trazer para todo o nosso Brasil. Já vai avisando que começou o nosso programa e hoje é um programa diferente, hein? Vem comigo que nós estamos aqui na Andrade Máquinas. Bora lá! E agora sim já estou aqui com a Tati Rocha que vai trazer para vocês essa bolsa, aquela apelidura de bolsa fácil, de tão fácil que é. E me disse, inclusive, que não tem zíper. Ou seja, todo mundo que está chegando agora, a Tati vai conseguir fazer. Bom dia! Bom dia, doutorzinho! Bom dia a todos! Olha, não é pretensão, mas é porque quando eu fiz essa bolsa, eu modelei ela, foi com base nas alunas que vieram da Mega, principalmente quem era iniciante, e com certeza fugiam do zíper. E aí chegaram para mim, relataram, puxa, não consigo fazer bolsa porque precisa zíper e eu não uso. Eu falei, quer saber, eu vou fazer uma bolsa, modelar uma bolsa que não vai zíper. E se tornou a bolsa mais fácil, com certeza. É para iniciante, qualquer um consegue fazer, porque ela é rápida. Eu trouxe até a opção da Sarja para a máquina industrial, porque assim, eu como muitas, nós viemos da máquina doméstica. E eu principalmente coloquei a minha máquina doméstica até o último, até ela gritar, né? Para passar para a industrial. E não é porque eu passei para a industrial que eu deixei de fazer peças de tricoline ou de Sarja. É uma opção a mais. Então a gente vai usar ela e vai usar também o Matela C, que é um veludo também encorpado, mas ambas as opções nós estamos usando um estruturador. Ótimo! Eu fiz o molde dessas medidas, é legal. Se você quiser fazer em larga escala, deixa esse molde para você fazer todo o processo já rápido, bem rápido. O corpo, nós vamos usar em uma única medida 50 por 18. Uma vez no tecido e uma vez no forro. A lateral, que é o fole dessa peça, porque ela é tão fácil que ela não vai caixinha de leite, não vai viés, não vai zíper. É a lateral que dá o fundo. É a lateral, exatamente. Então essa lateral, na verdade, ela dá profundidade para a sua bolsa. O a lateral, então, o fole, a gente vai usar na medida de 16,5 por 5. Tem que ser essa medida. Uma vez no tecido e uma vez no forro. E a nossa aba, essa aba que você vai fazer junto conosco, 15 por 22, tá? Essa aba, eu vou colocar uma vez no tecido também, uma no forro. Lembrando que tudo aqui, eu vou usar uma manta R2, para estruturar essa peça. Então, no corpo vai a manta, na lateral, em cada lateral, a manta também, e na aba, uma única vez. Mesmo sendo sarja, vai... Isso, mesmo sendo sarja. E essas mini alças, que a gente pode usar aí na medida de 8 por 5, duas vezes no tecido. Ótimo. Todas as medidas depois, estarão no nosso site, ateliantv.com.br, e no Instagram também da Tati. Olha, vamos começar então, pela parte fácil, tá? É a mini alça. Essa mini alça, nós temos então essa medida, nós vamos dobrar como um viés. Lembrando que eu vou dobrar uma vez, vinco e dobro novamente, trago ao centro, outra vez e dobro, pra virar uma alça com acabamento. Então, eu tenho aqui uma mini alça com acabamento. E aí, a gente pode fazer uma costura, pra rebater nessas duas, essas duas mini alças, tá? Eu tenho ela aqui, e a nossa... Ah, ela vai ficar assim, olha, só pra gente ter uma ideia. Aí, você pode fazer no tecido. Puxa, eu quero usar na montana. Pode usar, quero usar uma mini alça comprada. Pode usar também, fica à vontade. E a nossa aba. A nossa aba é simples. Aqui, eu tô usando um forro, que é tricoline, e eu tô usando na parte da frente, que é o meu tecido principal, esse veludo, que eu aproveitei pra estruturar, e já tem uma tela C aqui. Se quiser comprar, pronto, fica à vontade. Mais prático ainda. Nessa nossa medida, eu só arredondei os dois cantos, na medida de 5 centímetros. Pode pegar... É a aba, né? É a aba, isso. Então, pode fazer na medida que você preferir. Olha que simples que a gente vai fazer. Eu vou colocar aqui, tecido direito com direito. Então, tecido principal, com o meu forro que tá aqui. Ele tem que ficar assim, olha. Venho... Venho... E agora, a gente vai passar uma costura reta com um pezinho de máquina em toda essa volta, deixando essa parte única aqui mais larga, sem fazer costura, pra gente poder desvirar a peça. Então, eu venho aqui, ó. Vou dar o retrocesso, tá? Lembrando que do início ao fim, a gente dá o retrocesso. Na curvinha, a gente vem com calma, lembrando que é só você se guiar com um pezinho do seu calcador. Venho aqui, retrocesso. E aí, a gente vai, olha, cortar esse acanto arredondado, tá? Eu tenho aqui... É o excesso. É o excesso. E até mesmo porque a gente tem aqui uma curva, né? Então, se você tiver a tesoura, ótimo. Se não, é só você fazer um picote, pra que a gente possa... Tesoura de picotar ganha tempo e facilita. Perfeito. Facilita. E aqui a gente vai desvirar a nossa peça. Por isso que eu deixei essa parte sem a costura. E o ideal é costurar em cima da parte matelaçada? Olha, aqui não tem erro, tá? Se você quiser costurar com o seu forro pra cima, você também pode. Porque eu gosto até de deixar até o forro pra baixo, porque aí facilita na hora de a sua máquina correr, não pegar... Principalmente se você usa com sintético, alguma coisa. Eu tô usando tricoline. Então, eu deixo ele pra baixo. E aí a gente vai aqui fazer um rebate, tá? Eu gosto, principalmente, quando eu tô usando forro. Eu tô usando forro porque se você quiser, você pode usar também esse seu matelaçado, tanto frente quanto atrás, no nosso forro. Mas aqui, ó, é importante você jogar, tá? Pra não deixar esse forro aparecer. Se quiser, então, vem direitinho. Ele vai dar uma sentada em tudo. Ele vai dar uma sentada, exatamente. Eu já preparei porque eu coloquei a minha etiqueta. Chique, né? Chique, você que tem, né? Fica bem bacana. Eu acho que valoriza a sua peça. E a gente vai reservar. Reservei essa parte da aba. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aqui a parte do meu corpo. Então, eu vou colocar todo mundo aqui do meu ladinho. E no meu corpo, por isso que eu falei, é uma bolsa fácil, simples. A gente vai fazer o seguinte. Deixa eu pegar uma tesourinha. Também um matelaçado, né? Também, também usei um matelaçado. Até é legal, você aí pode brincar. Ai, não gosto, quero usar o sintético. Pode usar, fica à vontade. Essa peça aqui, em específico, a gente consegue fazer ela com qualquer tipo de material, textura, fica à vontade. Ah, o nosso corpo, olha só que legal. Eu tenho ele aqui, o que eu vou fazer? Na parte, perceba que eu usei uma única vez o meu tecido. Por quê? Porque eu vou dobrar. Então, essa vai ser a minha peça. E aí, é legal, se você quiser modelar com outras modelagens, se você quiser fazer ela maior, pode fazer, tá? Só se atende. Medidas diferentes. Isso, a lateral. Então, eu venho aqui, eu vou dar um picote. Então, venho aqui, olha, dobrei ela para que eu possa encontrar o meu centro. Fiz isso, vou dar um picote pequenininho nesse meio e nesse outro também. Então, venho aqui, trago bem certinho aqui e vou deixar ela aqui. Antes de eu fazer essa minha lateral, é legal, nesse momento, você preparar a sua aba. Então, eu tenho a minha aba, vou dar uma dica também bacana, tá? Muitas vezes, a gente faz na correria e faz a aba. E aí, uma dica, com qualquer coisa que você quiser fazer, na verdade, é só você sempre passar uma costura de segurança para esse seu tecido não ficar correndo e segurar, agarrar ali o forro e você retira o excesso. Não fica solto. Porque às vezes, a gente vai fazer alguma costura, quando a gente acaba, está aparecendo o forro e não fica bacana. Então, é uma dica aí. A aba, então, a gente vem, vou também novamente, vou fazer um picotinho bem pequenininho aqui na parte do topo. Vou reservar e aí você escolha qualquer parte menor do meu corpo. Eu vou dobrar também e vou dar um picote. Então, vem aqui, ó. Por quê? Agora, a gente vai colocar aqui, ó, direito da minha aba. No caso, eu coloquei a minha parte principal com o direito do meu tecido, do meu corpo. Então, é direito com direito. E o corpo é o corpo todo, né? Isso. Porque ela envolve toda a bolsa, né? Isso, é o corpo todo. Perfeito. E aí, ó, a gente vai passar uma costura de segurança, tá? Bem aqui na pontinha. Então, aqui a gente vai dar retrocesso no início e no final também, tá? Lembrando, então, que é bem, olha aqui, ó, na pontinha. Fiz isso. Pronto. Olha só. Então, isso vai fazer com que a minha aba fique estruturada, agregada, e eu não vou ter problema aqui de aparecer nada no meu fogo. Essa parte, então, a gente vai reservar. E agora? Eu tenho o meu fole. Eu vou aproveitar esse meu fole, que é a minha lateral, e eu vou também. Aqui a gente vai tudo usar a base do pique, tá? Eu vou, eu tenho aqui, ó, na parte menor, tá? Mais curta. Eu dobro e vou encontrar o meio. Vou dar um pique aqui também, ó. e nessa outra parte também. Vou fazer a mesma coisa dos dois lados. Tenho que descobrir qual é o meio pra que a minha peça fique certinho. Então, venho, faço isso de um lado e do outro também. E quero saber da onde o pessoal tá acompanhando o nosso programa. Quero todo mundo mandando mensagem lá no nosso The Instagram. Toninho deve estar acompanhando as fãs da nossa querida Tati Rocha também. Vocês estão assistindo o Brasil de São Paulo? O pessoal tá acompanhando de Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro, pessoal do Nordeste, de que cidade do Brasil vocês estão agora acompanhando o nosso programa. Conte o canal que é na sua cidade que você tá assistindo pela Rede Brasil de televisão. A gente tá muito feliz porque o Brasil inteiro tá podendo acompanhar o nosso programa, tanto em TV aberta que pega em todas as capitais do nosso país, assim como na Sky, na Claro, na Vivo, na Oi, na GVT, ou seja, é todo mundo assistindo o nosso programa. Então a gente pede pra que você conte qual é o canal da sua cidade. E claro, quem tiver perguntas pra Tati, fique à vontade que a Tati vai tirar possíveis dúvidas em relação a essa bolsa que por enquanto tá super fácil. Fácil, né? E manda um beijo gigante pra família Tele. Gratidão, sempre na Mega a gente recebe esse carinho, é muito gostoso. Aqui então, olha, eu tenho a nossa mini alça. Nesse pique, não importa em qual lado, desde que seja na parte mais curta da meu fole, eu vou vir aqui e já vou passar uma costura de segurança. Vou fazer isso tanto de um lado quanto do outro também. Então venho aqui uma costura de segurança, lembrando, tá que é bem na pontinha. Então a gente vem só pra retrocesso e vou fazer também do outro lado da mesma forma. Então venho. Se você quiser já colocar uma meia argolinha, já pode. Nesse momento, ou também se você quiser, você pode depois colocar um mosquetão. aí vai do seu gosto. Então venho aqui fazer com alça pronta, tá? A alça é um metro e meio, lembrando. Já praticamente já tô com a minha peça aqui, metade dela pronta. E agora? É o pulo do gato, né? O que a gente vai fazer? Lembra que eu vi qual é a minha metade. Eu dei um pique bem pequenininho aqui no meu, na metade da minha peça. E agora, eu vou vir com o outro lado do meu fole, não aquele que eu coloquei a mini alça, o outro. Com esse pique também que eu já dei, direito com direito do meu tecido, eu vou passar um pezinho de máquina. Do início ao final. Então vamos pra máquina. Olha, aqui o pulo do gato, então. Eu tô com a agulha bem no limite aqui do meu fole. Venho, levanto o calcador e é só jogar, olha, o meu tecido. Ele vai ser a medida correta aqui da minha lateral da minha bolsa. É importante que a gente faça isso do meio para baixo. Então a gente, pra que essa medida ela fique e ela bata. Então venho aqui, continuo, tá? Só continuo e vou dar o retrocesso no início e no final. Parei, pronto. Agora sim, eu vou jogar esse meu outro lado que está aqui aqui na parte restante do meu corpo. Aí, aqui pra ficar mais confortável, tá? Pra você, a gente vai começar de fora pra dentro, tá? Então pode fazer isso aqui, assim, até o que for mais confortável porque ela vai bater, ela já bateu, então é só vir aqui e aí a gente, se você quiser, pode alfinetar, clipar, tá? Pode fazer o que você se sentir mais segura. Lembrando, retrocesso do início ao final. Então um pezinho de máquina, tá? Pra que tudo bata e fique a mesma medida, ó. E aí aqui a gente vai dar o retrocesso também. Fiz isso na lateral, então já, olha que fácil, costurei a parte de cima e a de baixo da minha lateral. Você só vai querer fazer bolsa assim sem caixinha de leite. Vou fazer isso do outro lado também, mas antes, olha, já vou mostrar aqui como que fica, tá? É importante que a gente faça com um pezinho de máquina. Olha aí, ó, o acabamento perfeito, gente. Olha, faz na medida certinha que você vai adorar esse tipo de bolsa. Fácil, né, Notan? Então, ó, novamente, vou fazer tudo isso aqui do outro lado aqui que eu tenho da minha peça. Então, venho aqui de novo, posiciono pra não ter erro. Olha, é importante você dar o pique, certifique-se de que você deu certinho, ele tá aqui, ó, é, agora que eu enxerguei. Dei o pique, de novo, a parte da alça pra baixo e a parte do meu pique vai aqui em cima. Então, vou passar uma costura em toda a lateral do meu foio. Enquanto a Tati vai costurando essa outra parte, é a hora de eu falar dessa máquina aqui, que é um espetáculo pra você que tá chegando agora e está procurando uma máquina que costura mesmo, que costura de verdade, que é 5FT. Não esquecendo que nós temos aí nove pontos decorativos nessa máquina, tem painel pra você ajustar os pontos, a velocidade é espetacular e ela é silenciosa. Sem falar que nós temos aqui um motor que é o Direct Drive, que economiza até 70% de energia, ela tem vários posicionamentos de agulha, é uma máquina espetacular. Quem trabalha com patchwork, quem trabalha com costura criativa, o pessoal que trabalha com mesa posta, quem conhecer essa máquina vai entender muito do que eu tô falando. Nós temos aí mais de mil revendas, parceiras espalhadas por todo o nosso Brasil. Escolha a revenda mais próxima da sua casa, peça a Maqui. A Maqui tem uma linha completa de máquinas, além dessa máquina que a própria Tati Rocha tá costurando. E para informações, é bom lembrar pra vocês que estão acompanhando o nosso programa, tem o site andrademacinas.com.br, tem o QR Code também, eles estão no Instagram pra que você possa aí conferir muitas dessas máquinas e dos benefícios dessas máquinas. É bom também lembrar que tem preço especial pra você que tá acompanhando o nosso programa. então tá querendo conhecer, tá querendo ter uma máquina dessa aí pra agilizar as suas costuras, sejam elas de patchwork, de costura criativa, é só entrar em contato com eles e encontrar aí nas distribuidoras, são mais de mil revendas em todo o Brasil, informações. E o bacana é que você ao adquirir uma máquina como essa, você também vai ter todo o aprendizado pra poder utilizar de todos os recursos que essa máquina vai trazer pra você. Uma coisa muito legal é que ela é bem silenciosa, porque às vezes você tá costurando na sua casa, tem o maridão, o filho, quer costurar de noite, não quer fazer aquele barulho pro vizinho interfonar, aí você vai e costura tranquilo com a sua máquina. A Tati tá costurando aqui, tá sentindo isso também, né Tati? Ah, ela é deliciosa e eu falo que dá muita praticidade, porque tem dois movimentos dela que facilitam muito a nossa vida, que é quando você termina a sua costura sem você cortar a linha, o calcador, a agulha, ela fica em contato com o tecido, você pode ganhar tempo, ou você quiser levantar não tem problema e o corte de linha. Então, nossa, só isso, agiliza, ela até fala, né? E agora, o que a gente vai fazer? Olha, só pra mostrar, eu só desvirei a minha peça, tá? Essa parte da aba vai ficar atrás da minha peça, ela vai ficar assim, já tá quase pronta, já. E aí, nesse momento, eu vou te indicar se você quiser colocar um botão de pressão, então, verifica aqui o meio, por quê? Porque eu tenho ainda a minha peça sem o forro, então, aí você pode colocar um botão de pressão, um imã, o que você preferir. Reserva, e o nosso forro, o nosso forro é a mesma coisa, então, eu tenho ele aqui, ó, são as mesmas medidas. Joga de ladinho, igual você fez ali, desce costurando, tudo igual. Tudo igual. O forro, só para uma dica, tá? É só a parte do corpo e duas do fole, tá? Então, eu fiz isso aqui, olha, só para a gente agilizar e ganhar tempo, mas é a mesma função, a mesma coisa. Olha, fiz a costura, perfeita, tá? Ela vai ficar com um acabamento bem bonito, faça essa peça, você vai adorar para vender, para presentear. E aí, o que a gente vai fazer? Nesse momento, eu vou jogar a minha aba para trás, a minha peça já está virada, a parte da frente, e aí, olha, eu venho com o meu forro, tá? Meu forro, eles têm que estar do avesso, porque é direito com direito do meu tecido, e eu vou encapar essa minha peça, tá? Ela vai dar certinho aqui, ó. Aí, eu vou dar uma dica até bem bacana. Sem zíper e sem viés. Sem viés, olha, é peça fácil, hein? E assim, ela é prática, tá? Adota, porque muitas mulheres, muitas pessoas, pedem bolsas que você tenha uma segurança, por isso que ela tem a aba, tá? A aba dela é grande, quem vê, né, pensa até que ela tem zíper, e não, ela não tem, ela é só com o imã, e torna uma peça fácil, segura aí, se você quiser fazer bolso internamente, pode, fica à vontade. Ó, aqui é legal, verifica se vai bater. Aqui bateu, olha só, o que que é bater? É pegar as costuras e unir a parte das costuras no fole, na lateral. Então, fiz isso de um lado, aqui bateu certinho, aí você pode, se você quiser alfinetar, faz isso na peça inteira, tá? O bacana é você começar na sua peça, na parte de trás, tá? Um pouquinho antes, eu vou começar aqui, ó, a minha aba tá aqui, então, essa é a parte minha de trás, eu vou começar ela aqui, um pouquinho depois da minha lateral, aqui ó, eu já uno, e aí eu vou passar o que? Uma costura, tá? Em toda a minha volta, que é pra unir esse forro. Prender o forro na parte principal. prender o forro na parte principal, tá? Então, venho aqui, lembrando que eu tenho que fazer com o pezinho de máquina, tá? Pra bater tudo certinho e não ficar nenhuma costura à mostra. Então, venho aqui, retrocesso, tá? Do início ao final, e aí a gente, se você quiser, olha o que eu falei, que legal, se você para, a agulha, ela fica, você pode adaptar pra o melhor, aquilo que melhor te servir, mas é legal, a agulha, ela fica em contato com o tecido e aí você consegue manusear a sua peça. E a abertura tá no fundo do forro. Isso, isso, ah, legal você ter falado isso, eu até prefiro fazer desse jeito e não deixar sem costurar, por quê? Porque quando eu costuro, eu já sei aonde tá o meu ponto. E aí, quando eu desmancho, na hora que eu vou dobrar a minha peça, já fica mais fácil. Ela já tem um vinco, então eu dobro ela e eu vou mostrar onde que a gente vai fazer esse pontinho, tá? E aí eu mostro onde a gente faz o desvire da nossa peça. Lembrando que a gente vai dar, já chegamos no final aqui, ó, só retrocesso. Então, aí que eu falei, aonde que a gente vai fazer o desvire? Você pode falar, ah, eu vou fazer aqui em cima, não gosto, porque eu acho que depois vai ficar a amostra. Então, a gente vai pegar numa das laterais, tá? Na lateral é o ideal. Venho aqui, ó, por isso que eu falei, com desmanchador prefiro, porque aí a gente vai ficar com a nossa marca da costura e depois, pra gente fazer a... a próprio fechamento fica mais fácil, tá? Então, venho aqui, ó, deixa um movimento aqui que você possa... Um espaço pra poder fazer o desvire, abrir ela e aí a gente vai fazer agora o desvire nessa nossa lateral. Enquanto isso, já vamos colocar o Tati Underline Rocha, Underline Oficial, que é o de Instagram da Tati. Gostaria muito que todos vocês estão acompanhando o nosso programa, fossem prestigiar o trabalho dela. A gente vai mostrar mais peças que, gentilmente, a Tati Rocha trouxe aqui pra Andrade Máquinas é Tati Underline Rocha, Underline Oficial. É ela que tem nos mostrado aí peças diversas desse mundo da costura criativa, especialmente bolsa, necessaire. Então, vamos lá conhecer um pouco mais do trabalho da Tati, principalmente você que tá vindo agora conhecer o nosso programa, o pessoal assistindo no Brasil inteiro. Quero todo mundo indo lá visitar o trabalho da Tati. Obrigada, doutor. Olha, por isso que eu falei aqui, ó, tá vendo? Lá já ficou uma dobrinha e isso vai facilitar na hora que eu faço o fechamento, eu já sei aonde eu vou passar a minha costura, pode ser invisível, ó, perfeito. Aí a gente passa uma costura aqui e lembrando que ainda não acabou, teve só mais uma costura pra quê? Pra que ela possa assentar aí esse forro em si, ele não fique se movimentando. Então, o que que a gente vai fazer? Eu gosto, particularmente, de trazer todo esse forro aqui, não deixar ele à mostra, por mais bonito que ele seja, mas a gente vai vir passando uma costura em toda a volta dessa peça, tá? Só pra rebater uma dica, quando a gente vem aqui, a gente vai jogar essa alça pra cima e aí eu vou passar a costura aqui nessa parte minha, sempre lembrando da parte principal da minha peça. Ó, olha aqui a peça, né, Tati? Olha, doutor, essa fiz em sarja, tá? E aí você coloca uma alça bonita aí, uma meia argola, valoriza, né? E o que é bacana, todo mundo vai olhar a peça, vai falar, uau, quando você abre, ela não tem zíper, nada impede, claro, que se você quiser fazer uma outra modelagem aqui com zíper, também fica bem bacana. Mas eu quis trazer essa peça aqui, ó, com a ideia e a intenção de aquelas pessoas que estão iniciando. E nesse tecido também ficou show, né? muito lindo esse tecido. Como é que é? Como é que é? Ó, é a Tati Rocha dando um show direto aqui da Andrade Máquinas, agradecer por nos receberem com tanto carinho. A Ateliê na TV.